Quanto mais um Sayajin luta, mais forte ele se torna. É a lei da evolução. O Kamehame errar dez vezes mais forte é o melhor. O Kamehame errar dez vezes mais forte é o melhor. O Kamehame errar dez vezes mais forte é o melhor. O Kamehame errar dez vezes mais forte é o melhor. O Kamehame errar dez vezes mais forte é o melhor. O Kamehame errar dez vezes mais forte é o melhor. O Kamehame errar dez vezes mais forte é o melhor. O Kamehame errar dez vezes mais forte é o melhor. O Kamehame errar dez vezes mais forte é o melhor. O Kamehame errar dez vezes mais forte é o melhor.